Bom tardi! Meio-dia, horário dia-riba! No Hopi Channel da Vila de hoje, você vai ver... Hopi Hari se prepara para a sua reabertura! E conheceremos mais medidas de segurança contra a Covid-19! O nosso entrevistado de hoje é o gerente-geral de manutenção de Hopi Hari! Engenheiro Eduardo Fernandes! Anunax estão ansiosos para a montagem da nave Hecatombe! Os fãs curtiram essa mensagem! E pedem uma jornada com mais giros! Isso! E muito mais! Agora, no Hopi Channel da Vila! E diretamente de Michieri, Hopio! Em uma entrevista com o gerente-geral de manutenção de Hopi Hari, engenheiro Eduardo Fernandes! É com você, Hopio! Bom, estamos aqui com o Edu, que irá contar para a gente toda essa movimentação aqui atrás, na grande nave Suméria! E aí, Edu! Olá, tudo bem? Estamos aí nas etapas finais de montagem. É lógico que a montagem da gôndola na estrutura desencadeia uma série de testes e uma série de situações que a gente vai ter ainda a desenvolver. Eu acredito que estamos em um caminho bom. As peças importadas para a atração chegaram no Brasil. Estamos bem adiantados com a parte estrutural. Estamos preparando e buscando tê-la na reabertura do Hopi Hari. Danque de Tumtum pela entrevista! Voltamos para o estúdio! Danque, Hopio! E a sala imersiva será uma experiência muito legal! Eu estou bem curioso e ansioso para a sua finalização e mudança. Fica Aqui é a nova marca para manter o distanciamento social nas filas. Como diz a matéria que vamos ver agora. Fica Aqui Amo o Hopi Hari Fica Aqui Estes são os bastidores da produção do clipe Fica Aqui. Nesta música, contém as principais medidas de segurança para a diversão continuar. Um mês de produção em Hopi Hari com todos os cuidados. Fica Aqui estreia logo na reabertura de Hopi Hari. Essa música não irá sair da sua cabeça, mas principalmente todas as medidas de segurança ante a Covid-19. Fica Aqui, a diversão não vai parar. Fica Aqui, aqui tem que ficar. E para terminar esta edição, Hopi Poca mostra como devemos cuidar de nossas máscaras no dia a dia ou dentro de Hopi Hari, onde o uso será obrigatório. Hoje vamos aprender como usar as máscaras. Não é máscara brinco, não é protetor de queixo, nem cachecol. É para proteger, não é bandana e muito menos venda. Ó, também não é bolsinha, viu? Gente, só lembrando, máscara é no... É na boca e no nariz. Aprenderam? De volta ao estúdio. Hopi Hari, tchauzinho. E assim, encerramos mais um Hopi Channel da Vila. Para mais informações, acesse www.hopi Hari.com.br Tanque de Tum Tum e Tchauiii!